Boa tarde a todas e a todos os presentes. Quero começar por agradecer à organização e à Cielo Brasil o convite que me dirigiram e sublinhar a importância desta reunião e do seminário que se irá seguir a partir de amanhã. No convite que me dirigiram pediam-me que eu respondesse a uma questão, quais os serviços e ações que se espera do Cielo para fortalecer o profissionalismo, a internacionalização e a sustentabilidade dos processos editoriais. E foi em torno desta questão que eu preparei uma breve introdução que começa por apresentar a revista de que sou diretor e que fui fundador e que sou o seu fundador. A revista Lusófona de Educação é uma revista da área das ciências da educação editada por um centro de investigação e desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento da própria universidade, um pequeno centro, também de uma pequena universidade, sobretudo na dimensão latino-americana. É uma universidade privada que tem como projeto educativo, e o seu nome assim o diz, a lusofonia, isto é, a cooperação entre os países e povos de língua portuguesa. Desde 2006, esta dimensão, nomeadamente no campo da educação, tem sido reforçada também por um propósito de forte presença e cooperação no espaço ibero-americano, isto é, não apenas de língua portuguesa, mas também de fala castelhana, de fala espanhola. O primeiro número da revista Lusófona de Educação foi publicada em 2003. Estamos precisamente a fazer não 15 anos, mas 10 anos, e por decisão editorial, apenas publicado em português. Toda a colaboração que recebíamos noutras línguas era traduzido para português. A partir deste ano, de 2013, também por opção editorial, passámos a publicar, não apenas em português, mas em três outras línguas mais. Portanto, a revista passará a ser editada em português, em inglês, em espanhol e francês, conforme os originais que recebemos. Já tínhamos os abstratos nestas quatro línguas, agora queremos juntar mais o mandarim, mas agora vamos passar a editar nestas quatro línguas. A revista Lusófona de Educação está indexada, além do Ciel, no Scopus, esteve no Web of Science durante dois anos, entre 2009 e 2011, sendo a única revista de língua portuguesa do campo, publicada em português, que esteve no Web of Science no campo da educação, em outras redes, a Redalic, a Aeros, a EBSCO, a ProQuest, etc. No Brasil temos a avaliação no campo da educação em ensino, A1. Portanto, penso que é a avaliação máxima que no Brasil fazem das revistas. Pelos autores que publicam na revista, é fundamentalmente uma revista luso-brasileira, com, aparecendo em segundo lugar, muito distante, autores de Espanha. Tem também, obviamente, participação de autores da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos, de outros países, mas é, mais de 90% dos seus autores são luso-brasileiros, com uma predominância ainda portuguesa, já mas muito dividida com autores brasileiros. É uma revista, como sendo editada no âmbito de um centro de investigação, é editada por professores, investigadores desse centro, que, com todas as outras suas tarefas, têm o trabalho de edição. A única parte que está, digamos, profissionalizada é a parte gráfica, a que se recorre, portanto, a uma gráfica que é a única dimensão de profissionalização. Quais são os nossos propósitos para os tempos mais próximos? Aquilo que são os nossos objetivos e, de alguma forma, aqui o Cielo pode ajudar a reforçar esta dimensão. O primeiro dos propósitos é reforçar a presença da revista no espaço da lusofonia. Aqui representa, aqui não é o caso já do Brasil, onde essa presença é evidente, seja, e que, obviamente, a classificação no Qualis de A1 facilita, mas é a presença nomeadamente nos outros países de língua portuguesa de África, que tem universidades muito frágeis, mas que, da nossa parte, há todo o esforço. A própria entidade mantenedora da Universidade Lusófona tem instituições de ensino superior em quase todos os outros países. O nosso objetivo é reforçar este espaço da língua portuguesa. O segundo objetivo é o de aumentar a presença no espaço latino-americano, nomeadamente nos países que falam espanhol. O Conselho de Redação da Revista foi agora alargado, tem vários investigadores de alguns países latino-americanos, Chile, Argentina, alguns outros, e, portanto, é nosso interesse objetivo, aumentar a presença de autores da América Latina. Eu próprio coordeno uma das maiores redes de investigação em políticas de educação, e que agora é financiado no âmbito do Programa Alfa, e, portanto, que a revista seja, de alguma forma, também a expressão desse trabalho de coordenação e de rede que existe no campo das políticas de educação. Um terceiro propósito é construir uma boa revista internacional que valorize o diálogo norte-sul na produção científica. Eu tenho grande dificuldade em aceitar que uma revista que se publica em português e espanhol seja uma revista nacional ou local, e uma revista só por se publicar em inglês seja uma revista internacional. Isto bem, há uma lógica que um assunto que é do Reino Unido, ou que é do país de Galos, ou que é da Escócia, é uma questão internacional, mas se for de um nosso país, se for de Portugal, se for de Espanha, se for do Brasil, é um interesse local e nacional. Temos que quebrar esta hegemonia e esta visão, e é fundamental criar boas revistas que se publiquem em outras línguas que não o inglês. Isto tem a ver com o nosso quarto ou quinto propósito, que é afirmar o português, como o espanhol e o francês, como línguas de difusão científica. O inglês não é a única língua de difusão científica, não pode ser a única língua de difusão científica, e as revistas que publicam apenas em inglês, se que serem consideradas revistas internacionais. Já me lembrar, uns 5 minutos, o que é que esperamos da Ciel? Esperamos da Ciel, em primeiro lugar, que nos ajude a concretizar alguns destes propósitos, que se afirme como um indexador internacional respeitado, que acabe com o duopólio do Web of Science e Scopes. E que, seja, e acabar com isso, seja que ele seja considerado pelas agências de avaliação nacional. E aqui eu deixo, se me permite, aos meus colegas brasileiros, e particularmente ao Ciel, que seria bastante bom que o currículo Lattas tivesse a referência das revistas também, como faz com o Scopes e como faz com o Easy, o Web of Knowledge, também tivesse a referência que a revista é Easy, que a revista é Ciel, e portanto ter lá, portanto seria um bom exemplo que aqui o CNPq, que o Lattas passasse a incluir, passasse a incluir a referência que a revista é Ciel. Depois, ter meios humanos a nível nacional para apoiar as revistas em processos complexos e demorados, e que no caso de Portugal têm vindo a ser retirados nos últimos anos, isto é, hoje são as revistas que passam para HTML, agora vem uma nova base, o XML, portanto isso exige grandes investimentos das universidades, ou algum investimento, e que seria bom que os países, neste caso em particular o meu, tivessem apoio técnico para colocar na plataforma. E relacionado com isso, a própria pressão sobre as agências de financiamento. Portanto, a crise europeia, e a crise em particular em Portugal, faz com que, por exemplo, uma revista como esta, que é de facto uma revista internacional, não tem um cêntimo, não é um euro, não tem um cêntimo de apoio de uma agência de fomento. Portanto, ou seja, e no futuro, como provavelmente, ou será uma revista em que para se publicar se tem que pagar, nós temos resistido, ou de facto as agências de fomento têm de encontrar meios de valorizar, e isso corresponde à própria política científica, de querer que os seus países tenham revistas internacionais, e que ao longo de algum tempo, com muita vontade, foram construindo. E, portanto, estas são algumas das sugestões que deixo ao Ciel, que está fundamentalmente, e que se pode resumir numa, ajudar a afirmar particularmente o português e o espanhol como línguas de difusão científica, e torná-las, fazê-lo parte do conjunto daquilo que é valorizado no trabalho académico e hoje, nem todo o processo de avaliação das instituições. Muito obrigado.